Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu, chucu, nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser chucu, chucu, nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Hoje a coisa fica séria Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Hoje a coisa fica séria Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Hoje a coisa fica séria Vai ser Tchucu-Tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser Tchucu-Tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho 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 E acelera Lentinho Lentinho Vou fazer tremer as pernas Tuputuco nela, tuputuco nela Vem jogando a água, vou fazer tremeiras